E como foi a aceitação da galera pra você e pro Saci lá, né? Porque vocês tão querendo ou não, vocês tão chegando pro time, pro outro país, pra cultura. Como é que foi essa recepção de integrar vocês? O cara respeita muito a gente, por toda a nossa história, pelo que a gente fez. Talvez deve ser mais difícil você chegar pra jogar num time lá de fora sem ter, tipo, uma carreira grande, sem ter feito algo grande. Porque talvez os caras não vão te respeitar, não vão te ouvir, pode ser que aconteça. Mas no nosso caso, mano, foi muito tranquilo. A gente já chegou, tipo, acabamos de ganhar o Mundial, tá ligado? Você não vai ouvir o que a gente tem pra falar. É uma bela carteirada, né? Ah, não gostamos desse dia que vocês tão treinando, a gente talvez tenha uma ideia melhor, você não vai ouvir. Entendeu? O cara faz o resto e fala, então, irmão, fala assim. Então, irmão, não tô afim de comer esse hambúrguer no almoço aqui. Sabe por quê? O que você ganhou? Aí o cara fala, quem que é você, moleque? Você vai jogar um hambúrguer, tá ligado? Ganhou o quê? Então, foi uma coisa que facilitou muito a nossa vida, tá ligado? Chegar com mais respeito já tirou um peso muito grande. A Org fez alguma coisa pra juntar vocês com os players, atividades? Sabe, uma coisa como você falou... A gente precisou, porque a gente já fica, tipo, junto, a gente mora tudo muito perto, tá ligado? E os moleques são muito gente boa, muito gente boa. O Tyson é muito, muito, muito gente boa. Os moleques que eu mais gostei do time, muito, muito feliz. O molequinho feliz, cara. Eu gosto até de falar, o carinha feliz, cara, na moral. E o Zeca é a mesma coisa, vai na mesma fita. Tipo, os moleques são muito gente boa. Saiu um vídeo de comunicação do nosso jogo no canal da Sentinels e os moleques, tipo, brincando, sorrindo, tá ligado? Tipo, então, isso daí faz uma puta diferença, tá ligado? E o Def, por ser mais velho, sempre assim, ele vai ser o cara mais, pá... Pior que não, o cara também morre zen, tá ligado? E fora que, tipo, ele também passa uma liderança, ele passa uma confiança. Ele é um cara que você pode confiar nele. Então, isso daí também faz uma puta diferença. Então, foi um lugar que abraçou a gente muito bem. A gente caiu como uma luva, tá ligado? Foda, assim, nesse processo de você ir pra lá, como é que foi esse negócio? Tipo, assim, ah, escolher o lugar que você vai ficar, sabe? Porque não teve, quer dizer, teve tempo, assim, né? Teve até bastante tempo. Ah, nem quis nada, os caras da Sentinels fez tudo. Fez tudo? Tudo. Você vai morar aqui, aqui tá a chave. É, eu cheguei lá, me dera a chave. Você ficou 40 minutos na chuva? Essa história, eu sei, essa eu sei. Conta aí. Eu já vi essa. Não, essa eu não tô me ligando. Essa é boa, essa é boa. Cheguei lá dia 31 de dezembro. Chegamos lá, né? Ano novo. Os caras me deram a chave, me apresentou o AP. Só que eu não sabia como abrir o bendito prédio. Porque não é um prédio comum, meio que não tem recepção. Eu não sei como explicar. Tipo, eu nunca tinha visto um prédio sem recepção. É meio que por si só, você vai lá e se vira. Não tem um porteiro, tá ligado? Não, você tem o seu acesso, tá ligado? Você tem o seu acesso. Só que aí que tá. Eu não fazia ideia que isso daí existia. O lugar que eu saí e entrei, pelas duas vezes que eu fui de manhã, tava aberto. Eu saí umas três vezes por lá e entrei. Falar com o saci, tava aberto sempre. Falei, beleza, aqui vai tá sempre aberto. Quando eu precisar entrar, eu venho aqui e entro. E não era nem a entrada principal. Fui descobrir a entrada principal umas três semanas depois. Gênio, gênio, é um gênio. Foi um gênio. Aí, ó, mas chegou lá, fui pra um parque de diversões. Passa o ano novo lá. Chovendo, caindo o mundo. Nossa, caindo o mundo. A sucessão de decisões dessa história é fantástica. Ansioso. Caindo o mundo. Caindo o mundo lá no parque já. Eu tava encharcado. Encharcado. Nunca tinha tomado tanta água na minha vida. Assim, ó. Tá caindo o mundo. Acabou, vamos embora. Bah, tamo indo embora, bah. Chegamos lá. Primeiro que o carro já ficou, né? Todo molhado, né? Que tá todo mundo pingando água. Cheguei na porta do prédio. O saci entrou. Bah, entrou com o carro dele, com o prédio. O saci é outro. Não mesmo que o meu. Para a pancada lá. Na frente da porta. Olha pra porta assim. A porta que ele tinha entrado três vezes. Tava aberta. Fechada. Trancada. Não tinha maçaneta na porta assim. Porta aquelas portas. Automática. Eu olho assim e falo assim. E agora, Jesus? Eu conheci a outra porta. Que era meio que um office. Que trabalhava um pessoal ali do prédio. Mas eu acho que era só pra receber encomendos esse bagulho. Fui lá. Trancado. E a chuva torando. E a chuva torando. E eu fudeu. E nessa eu tentando fazer a internet funcionar. Eu contratei um bendito plano. Pra pelo menos ter internet aqui e lá. Que ele não funcionava nem lá e nem aqui. Eu não tenho internet nem lá nem aqui, né? E aí. Tava eu lá. Meu Deus. A internet não funciona. E não tinha wi-fi. Eu puta merda. E tentava de tudo. Subia a rua. Olhava. E não via ninguém. Não tinha uma alma na rua. Não tinha uma pessoa que morava naquele prédio lá de fora. Pra abrir pra mim. E aí, mano. Começou a bater desespero. Eu já tava dando uns 40 minutos na chuva lá de fora. 40 minutos por na água. Isso já era o quê? Já tinha virado ano novo? Mano, não tinha virado. A gente voltou um pouco antes. Eu já pensei assim. Foda. Eu vou passar a virada na chuva. Eu vou passar a virada na chuva. Pegando a pneumonia. Sim, mano. Eu tava com medo. O meu maior medo era ficar muito doente. Porque tava chovendo muito. Tava muito frio. Porque lá. Mano. Tava pegando uma friaca sinistra. Tava muito frio. E aí. Vai e volta. Vai e volta. Eu. Caraca. Fodeu, mano. E eu vou tentar ligar pro saci. E manda a mensagem pro saci. A mensagem não vai. Não tem. Não tem. Carregando. E eu carregando lá. Aí eu. Eu. Na hora do bater o desespero. Eu falei. Esquece. Aqui tudo tem wi-fi. Atravesei a rua. Fui lá pro prédio da frente. Comecei. Peguei um wi-fi grátis. Do outro prédio. Comecei a mandar mensagem pro saci. Saci já deve estar até dormindo. De certeza. Mandando mensagem pro monte de gente. Eu. Caraca. Ninguém me responde. Mas nem é que tá ligado. E tava dando. E era umas onze e meia. Ia dar virada ali. A galera na festa. Quem respondeu pancada. Entendeu? Graças a Deus. Um dos caras da Centinos lá. Eu não sei muito. Eu não sei se ele é seu. Ou se ele é vice-presidente. Ele mora no mesmo prédio que eu. Mandei a mensagem pra ele. Ele viu. Eu. Graças a Deus. Aí já tava né. Ele começou a me fazer pergunta em inglês. Aí já fica difícil né. Aí já tava desesperado. Eu cheguei travado. Mas eu tava desesperado. Como se fosse de qualquer jeito. Help. Help me please. Help me. Help me. Meu Deus. O cara tá sendo esfaqueado na rua. Eu tava tremendo. Eu tava assim na rua. Tá ligado? A chuva assim. Eu tava assim. E eu mano. Na moral. Eu tô preso do lado de fora. E ele falou. Qual das entradas? Eu agora fudeu. Eu não sabia nem que ia mais. Tem mais de uma? Tem mais de uma? Eu falei. Mano. Eu tinha lido uma palavra. Que tava leasing. Aí eu falei. Mano. Tem um leasing escrito na parede do lado de dentro. Aí ele falou. Tá bom. Vou tentar te achar. Aí passa uns 15 minutos. Aparece um cara lá do outro lado assim. Aí eu tô com ação. A salvação chegou. Não vou morrer na rua. 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 E aí mano. Que maravilha. Eu saí correndo pro lado dele. Aí ele me ensinou uma setinha pra abrir o bagulho. Era um negócio muito simples. Era o que era isso? Era tipo tocar o... A lateral da chave. A lateral da chave do meu AP. Ela tem um negócio que desbloqueia a porta. Só que eu não fazia ideia. Lá em Diadema você abricadeado. Como é que eu vou saber? Não é um só não. Não é um só não. Para os cadeados. Tira a corrente. Como é que eu vou saber que tem um dispositivinho assim que você coloca de ladinho. Ah, pelo amor de Deus. E aí... Era tipo isso aqui. Era tipo isso aqui. Isso não. Isso daí... Você fazia tipo... Sim, da chave. Você fazia de lado assim. É isso, galera. Era só isso lá de fora tomando chuva. Meu Deus. Mas sabe o que é o pior? Pra abrir o elevador. É a mesma coisa. Aí você já tinha mexido no elevador. No mesmo dia... Eu tinha ficado trancado pra fora do elevador. Eu não sabia ideia. Eu só tinha visto um elevador. Tinha uns quatro espalhados pelo prédio. Porque agora eu já sei que tem uns quatro por lá espalhados. Eu só sabia de um. E era logo o que é trancado. Meu Deus. E eu lá assim... Caralho, como é que abre, velho? Porque as duas vezes que eu passei... Adivinha? Ah, aberto. No mesmo dia. Fiquei... Eu saci me esperando, né? Lá fora. E eu trancado lá de fora com um monte de sacola de comida que eu tinha ido no mercado. Sacola pesada. E eu... Caralho, mano. Andando. Fiquei uma hora também lá na garagem. Parado na frente do elevador, né? Pô, não chega nunca esse elevador aqui, mano. Não, eu não consegui nem apertar o botão do elevador. Era tipo uma porta, antes dele, que eu não conseguia abrir. Ah, até o ponto da trava. Que era o mesmo macete. Aí eu falei, fodeu. Eu comecei a andar pela garagem. Eu não achava nenhuma escada. O lugar parecia um filme de terror. Estava escuro. O pancada mora no Escape 60. Mora no Escape 1, porra. Um labirinto pra chegar no apertamento. Labirinto. Labirinto. Arrumei uma escada. Você subiu de escada? Subi de escada. Até o meu andar. Sorte que é um dos primeiros. Ah, tá. E aí, comecei a andar. Saí num lugar que eu nunca tinha visto do meu, né? Comecei a andar e ir pra achar um apartamento. Mano, é muito confuso aquele prédio. Juro por Deus, mano. Se eu não me engano, o Aspas tá indo pra lá também. E os caras da MBR vão morar também. Eu conversei ontem com o manager da MBR. Ele vai morar lá. Eu quero ver. Eu quero que ele gravem a primeira experiência deles. Naquele lugar. Vai virar o conteúdo do Aspas. Mas alguém tem que passar por isso, mano. Puta conteúdo do Aspas. Não conta a parada da chave. Explica o Aspas do S&T episódio. O tanto de vez que eu me perdi naqueles corredor, que é tudo igual, não tá escrito. Eu ia andando assim. Aí eu virava o lugar e eu olhava assim. Ah não, de novo. Eu olhava no meu apartamento, sei lá. 300 e bolinha. Eu olhava e eu tava no 50. Onde é que eu tô, tá ligado? E eu ia andando. Eu entrava e chegava no lugar sem saída. Eu, caralho. Você tem que fazer um vlog, mano. Sério mesmo? Tem que fazer uma volta, tá ligado? É, mas era mó confuso. Você tem que criar um vlog, mano. Os próprios caras que falaram que moravam lá, falaram que já se perdeu várias vezes, tá ligado? Bizarro. Você quer andar com a bússola pela bradinha. Olha como os caras são, olha que frescurinha. Comprei um bagulho lá na Amazon. Chegou, falou, entregue. Eu falei, beleza. Aonde? Entregue pra quem? Pra quem? Onde é que eu pego? Pegar com Jesus, né? Apri a minha porta. Tem nada na minha porta. Aqui não entregaram, porra. E lá vai eu mandar mensagem pro dono da Centena de novo. Eu enchei o saco do cara. Ele falou, mano, você tem que criar a conta no aplicativo, Luxor One, não sei o que, bababá. Depois você tem que ir lá. Aí eu... Quebrei a cabeça pra criar a conta no bagulho, né? Não tinha nem número americano. Consegui criar. Chegou nele e falei, e aí? Onde é que é agora? Criei. Me acolhou. Aí pelo menos ele me levou, né? Ele nem me levou pelo lugar que era pra ir, né? Ele me levou por fora. Eu dei mó volta porque eu só consegui abrir pela chave. Porque eu não tinha... Minha conta não tava registrada pros caras falarem que chegou na minha conta. Pode crer. E, mano, muito trampo. Joga logo na minha porta lá. Aí ia se perder que nem você, meu irmão. Nunca mais ia sair de lá o carteiro. Direto eu compro comida. É pra você ver como é esquisito. Tem vezes que os caras conseguem entrar, tem vezes que os caras não conseguem. É tipo eu. Os caras... O cara é BR. Fala, nem fudendo. Aqui não. Aí tem vez que a comida vem até a porta. Porque lá os caras é assim, né? Os caras entregam na porta. Tem vez que os caras falam, mano, tô trancado lá de fora, não consigo entrar. E tem vez que os caras entram e se perdem nos corredores. Aí teve uma vez, eu mandei mensagem pro cara e ele falou, mano, eu tô aqui. Mas eu não tô achando. E tá mó demora já, né? Porque ele tava lá dentro. E aí eu saio pra andar e o cara lá perde data nos corredores. E eu, mano, vem cá, vem cá, vem cá. Se vai sair um dia pra comprar comida, vai ter um cara, tipo, um esqueleto morto de um entregador que nunca achou o lugar pra entregar. É maluco. É muito confuso aí. Labirinto do cacete, mano.